...centro do nosso palco. Oh, meu Deus, vamos picados para lá. Picadíssimos com... Cláudia Picano. Fado, meu vagabundo da rua, não sei que vida é tua, que Deus armado em senhor. Fado, tu gostas é de algazarra, de um chale e de uma guitarra, nas patoscadas do amor. Ser fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é a graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, nascido na mesma hora em que o fadista nasceu. Ser fadista, é dar a mão à saudade, que ainda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista, é destino que se perdoa, para ser a fé de Lisboa. Vou a ser fadista, a ser português. Fado, fado, há uma voz que te chama, nas vielas da má fama, onde o sol nunca morou. Fado, não bates à porta da vida, ou de uma mulher perdida, que para não chorar te canto. Ser fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é a graça que Deus nos deu. Ser fadista, é o destino que chora, nascido na mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é dar a mão à saudade, e ainda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista, é destino que se perdoa, para ser fadista, é ser português. Ser fadista, é dar a mão à saudade, que ainda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista, é destino que se perdoa, ora só a fad de Lisboa. Ser fadista, é ser português. Cláudia Picado, olá. Boa tarde, é isso mesmo. Bem-vinda. Sempre para disto, é sempre. Olá Cláudia, bem-vinda ao Portugal no Coração. Vamos chegar aqui ao centro. Olá, como é que está esta juventude toda? Bem-vindos. Cláudia, vamos falar sobre todo este trabalho que já decorre desde... porque venceu a grande noite do fado em 98, já lá há 11 anos. É verdade. E desde então não tenho parado. Não tenho parado, vou falar. Noites do fado, conhecer estes músicos maravilhosos, conhecer autores, letras, um disco, em Portugal, também no estrangeiro, o ano passado nos Estados Unidos, alguns amigos estão a ver também, um beijinho para todos. E vai em outubro novamente para lá. Exatamente. E vou ainda, em gosto... Olá, estou aqui. É verdade, parece que não, mas está aqui. Está a sonda. É que ainda há muito pouco tempo vi a Cláudia. Vi e ouvi-a cantar na adega do avô, não é? Nas virtudes. Exatamente, em uma das nossas fatustices. As fatustices. Ao jantar. Estava eu dizendo, em agosto, vou assim para um país assim, um bocadinho, longinho, Israel. Ah é, Israel? Fazer um grande espetáculo, não é? Exatamente. Uma semana, em representação de Portugal, a Israel. Durante... Fui convidada para ir e vai ser um projeto... Porque já, senhoramente, tinhas também, Cláudia, sido escolhida para representar Portugal num festival em Tóquio. Tóquio, exatamente. Não foi só em Tóquio, portanto, foi em todo o Japão. Foram 22 espetáculos. Portanto, foi cerca de mês e meio no Japão. E, claro, quando cheguei cá, engordei mais um bocadinho, porque lá... Não se come nada, não é? Aquilo do sushi, do sushi não reza a história. Ora, vamos lá apresentar os músicos que a acompanham. Aqui neste baixo, e cá às vezes contra baixo, o Jorge Carreiro. Parabéns, Jorge Carreiro. Bem-vindo, Jorge. Aqui... E aqui na viola de fada, o meu grande amigo, Bruno Costa. O Bruno Costa. Bem-vindo também, Bruno. Na guitarra portuguesa, o guitarra de sempre. José Manuel Duarte. José Manuel Duarte, muito obrigado. E na voz, Cláudia Picardo. Cláudia Picardo. Cláudia, bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Cláudia. Um beijinho e até já. Muito sucesso. E obrigado mais uma vez aqui no Portugal do Coração. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.